Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Ou até virar sua principal renda, cria seus próprios grupos, cria seus canais e divulga suas ideias. É um aplicativo completo, onde você faz amigos e também ganha um dinheiro extra, um dinheiro a mais ou até muito dinheiro. E aí, pessoal? Beleza? Esse é o Nunca é Demais, porque para aprender, nunca é demais. E esse é o curso completo do Zap Afiliados. E eu estou trazendo esse curso completo totalmente para você, somente para ajudar pessoas a crescer dentro do negócio. Pessoas que acreditem realmente no negócio. Então, deixe o like para que esse vídeo consiga chegar na mão de outras pessoas. Se quiser um suporte maior, mais top de linha, é só você ser afiliado ao Balde Sacana. E a gente tem um grupo exclusivo lá no Zap Zap, que eu dou todo o suporte com uma equipe muito top. Que eu já treinei eles lá, eles estão super férias e a gente está crescendo junto cada vez mais. Então, fica ao seu critério. E para baixar e se cadastrar é muito fácil. Já fiz um vídeo sobre isso. O card está passando aqui em cima. É só clicar e você vai visualizar o vídeo e aprender como se cadastrar no Zap Afiliados. O link para você baixar e se cadastrar vai estar na descrição. E nesse vídeo a gente vai aprender como ser bronze, prata ou ouro. Sem mais enrolação, bora! E aí E aí Pra virar bronze, prata ou ouro é necessário que você compra o Zap Coins ele que vai poder te transformar como o Brose Prata ou Ouro e para você comprar, aqui geralmente no seu vai estar gratuito e vai estar zero então você vai ter que clicar em cima e vai ter a opção de comprar você clica em comprar e escolhe aí entre o Google Play ou o Moip eu recomendo pelo Moip porque são mais diversos tipos de pagamento entre cartão de débito, cartão de crédito e também boleto bancário para quem não quer mexer com cartão, vai imprimir um boleto bancário e paga em qualquer banco ou lotérica então você pode também ter a opção do Google Play, não tem problema lá eu acho que é só cartão de crédito, se não me engano eu nunca paguei por ele não, então eu vou ensinar pelo Moip você clica aqui, 25, 50 ou 100 lembrando que o Bronze é 25, o Prata 50 e o Ouro 100 clicou aqui, ele vai falar essa seguinte frase foi gerada uma fatura de crédito no valor de R$25,00 identifique a fatura e clique em pagar e enviar por e-mail seus aplicões estarão disponíveis assim que a sua cota for aprovada ok aí ele vai dar uma processadinha legal aqui e não demora muito, é bem rápido e você clica aí na opção enviar por e-mail nesse meu caso eu vou enviar aqui para me ensinar para vocês por completo para não ter nenhuma dúvida de como virar Bronze, Prata ou Ouro lembrando que o Bronze, Prata e Ouro tem as porcentagens de ganhos maiores que os gratuitos e o limite de ganhos também então é muito bacana você virar Bronze, Prata e Ouro até porque nós estamos começando um negócio que o pioneiro sempre se dá bem na história beleza já foi encaminhado para o e-mail aí o que você vai fazer lembrando que o e-mail é o e-mail que você cadastrou por isso que a gente pede sempre um e-mail funcional ok porque quando você precisar de fazer um saque você vai precisar do seu e-mail e você vai precisar do seu e-mail também para efetuar o pagamento e ficar aí sempre direitinho bacaninha então vamos lá no e-mail para ver se já chegou ah, cadê o meu e-mail eu tô entrando aqui, eu mandei o e-mail da Gmail mas você pode escolher qualquer tipo de e-mail pode escolher da Yahoo pode escolher aí do Hotmail pode escolher da Gmail, Ball, Wall não importa, sendo o e-mail é o que vale, tá? então vamos ver aqui se chegou aqui para mim eu tenho que processar também aguardar, aguardar chegou sim é bem rápida porque eu não fiz para ir processar aqui direitinho mesmo beleza envia do programa afiliado, envia de faturas, zap afiliado você vai clicar aí em cima vai aguardar mais um pouco e pagar agora aí você clica em pagar agora tá? aqui vai aparecer se aparecer essas opções no seu celular aí você pode desmarcar aqui e usar a internet ou Google Chrome independente do seu navegador ok? vou usar aqui a internet que eu acho ele mais leve, mais top e mais rápido, mais prático é pagar via móvel e isso funciona em qualquer celular mesmo que a internet seja fraquinha ok? então ao chegar aqui você vai ter que digitar os seus dados tudo completinho feito tudo clica em continuar pronto aí vai ser direcionado para essa tela onde você vai escolher a opção de cartão de crédito ou débito lembrando que o débito em conta é Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Banho Sul e o cartão de crédito só trabalha com Visa então vou escolher a opção boleto bancário que é o que você vai imprimir na Lan House para poder pagar lá em qualquer banco ou na lotérica beleza aqui ele já encaminhou para essa página e você vem aqui e clica em gerar boleto pronto boleto gerado boleto gerado com sucesso você já pode estar salvando e imprimindo se você tiver impressora se não tiver é só ir na Lan House e imprimir e lembrando que esse e-mail que esse boleto também vai para o seu e-mail e pode verificar lá no seu e-mail que ele vai estar lá com sucesso ok? vamos só dar uma conferida realmente se ele for para o e-mail e aí se der algum errozinho eu já ensino como é que faz o processo para pegar o boleto caso ele não encameia para lá mas sempre encameia né? não sei que essa é a minha primeira vez que não vai ser encaminhado vamos processar aqui tá vendo? e já chegou moip boleto gerado então é simples fácil e prático entendeu? e com segurança aqui você tem o seguro vai não tem esse negócio de rolo esse tipo de coisa vai clicar aqui e imprimir imprimir o boleto aí na na lote na lote na lan house é só clicar aqui ó nesse link bonitinho que tá aqui é seu boleto link tal clicou nele aqui ele vai ser encaminhado lá para aquela página quando a gente tava visualizando o nosso boleto bancário simples fácil e prático não é bicho de sete cabeças tá? e aqui ele pede uma informação do seu e-mail aí você digita o seu e-mail e para poder ele identificar que realmente é você isso é feito apenas com segurança ok? boleto gerado com sucesso se você alguma hora perder um boleto não se preocupe que a Moip manda para você lá no seu e-mail qualquer dúvida eu tô à disposição tá? dentro do nosso grupo de afiliados Balde Sacana então é nóis falou ou sim e aí e aí e aí Obrigado.